Cobrança indevida. No vídeo de hoje a gente vai ver o que é isso e o que fazer quando as pessoas ou empresas tentam te cobrar, mas você não deve nada. Ou seja, é uma cobrança indevida, uma cobrança injusta. Então se você quer saber mais sobre este tema, acompanha o vídeo de hoje. As vezes é erro, outras vezes é má fé. Mas o fato é, ninguém pode te cobrar de maneira indevida. Tudo isso porque gera bastante constrangimento e isso pode gerar até danos morais. Posso trazer neste vídeo aqui alguns exemplos de cobranças indevida que acontece direto. Por exemplo, uma área bastante comum é na telefonia. Eles insistem em colocar coisas que você não pediu e insistem que você tem que pagar por isso. E se você não pagar, você teria que pagar multa. Quando na verdade quem está errado são eles e não você, afinal você não pediu nada. Um outro lugar que acostuma acontecer bastante as cobranças indevida é no setor de bancos. Eles te empurram um monte de pacote de serviço que você não precisa. É preciso abrir o olho, hein? Enfim, existem várias hipóteses. Eu só trouxe algumas delas pra você. Mas também existe aquele caso de fraude. Fraudes são aqueles casos em que uma pessoa má intencionada faz um contrato em nome de outra, sem que esse saiba ou autorize. Tem também o caso clássico nos planos de saúde. Por exemplo, vamos supor que um plano de saúde negue atendimento de urgência, sendo o consumidor obrigado a custear de forma indevida sua necessidade de urgência. Cobrança de dívida já paga também é bastante comum, então tem vários tipos de casos aí. Tá, Léo, mas como que os tribunais têm decidido nesse tipo de caso? Bom, pessoal, os tribunais têm decidido que a cobrança indevida gera dano moral, pois faz com que o consumidor tenha medo de ser cobrado judicialmente por uma dívida que nem é dele. Fora que ele tem que largar o trabalho, o estudo, tudo isso pra resolver um B.O. que ele nem procurou. Nada mais justo, né? Afinal, você tem que parar tudo que você tem que fazer no seu dia a dia pra resolver um problema que alguém ou uma empresa está fazendo com você. Então isso aí gera dano moral, você tem tudo pra ganhar. A melhor forma é nunca pagar nada disso aí, né? Procure um bom advogado e aí sim entre com uma ação de dano moral. O problema, na verdade, acontece quando a pessoa paga e tem muito golpice aproveitando disso aí, hein? Caso o consumidor tenha efetuado pagamento por descuido ou por receio de que seu nome e CPF sejam inseridos em rol de órgãos como, por exemplo, SPC e Serasa, esse aí terá o direito de receber em dobro o valor pago de forma indevida. Enfim, pessoal, quando você receber uma cobrança indevida, como eu já disse, nunca pague isso. Procure um bom advogado pra poder entrar com uma ação aí de danos morais. Afinal, é bastante constrangedor você ser cobrado por algo que você nem pediu, você ser cobrado por algo que você nem solicitou. Então procure os seus direitos. Um bom advogado vai te ajudar nesses casos aí. E eu vou ficando por aqui, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como este aqui e até a próxima!